Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você terá a sensação de que tudo está acontecendo muito rápido, mas suas trocas lhe permitirão manter o ritmo. Você se sente em paz consigo mesmo e seu equilíbrio é fortalecido. Praticar esportes será uma boa ideia, apesar de tudo. Você precisa desacelerar. Não se sinta culpado por fazer isso, caso contrário, você poderá se sentir exausto. Você não está tendo uma dieta equilibrada, seria uma boa ideia parar e ver o que está fazendo de errado. Não adianta tentar persuadir aqueles que são tão teimosos quanto você. Livre-se de suas ideias fixas. Você quer saborear as coisas boas da vida, mas cuidado para não comer demais. Você não é muito bom em estabelecer limites. Humor Hoje você terá dificuldade para levar as coisas a sério. Isso é algo de que as pessoas ao seu redor gostarão bastante. Tente organizar seus papéis. Outros documentos importantes estão a caminho. Hoje você terá dificuldade para se levar a sério e isso será muito apreciado pelas pessoas ao seu redor. Amor Hoje você acha difícil ouvir a voz da razão. Seu desejo crescente de aceitar um desafio não o ajudará. Entretanto, você poderá desfrutar de alguns momentos sensuais muito intensos. Sua maior qualidade será sua ternura inata. Você ficará feliz por ter sido tão paciente. Tudo o que está acontecendo hoje é o resultado de suas ações anteriores. Você está muito tentado por ideias selvagens. Não hesite em se desviar da trilha batida. Você tem os meios para animar seu relacionamento. Ou começar um novo que o aproximará de seus sonhos. Dinheiro Uma melhor qualidade de vida em seu sentido mais amplo o motivará a fazer um esforço hoje. Você não estará disposto a compartilhar seus projetos hoje. Sair de casa fará com que você se sinta mais relaxado. Uma nova oportunidade está tomando forma. Tome seu tempo antes de decidir estudar essa nova direção. Trabalho Você colocará seu trabalho em andamento em ordem e continuará a se esforçar de forma construtiva. Você não será afetado pelas mudanças de humor de seus colegas de trabalho. O que é bom para você. Será hora de fazer uma pausa e fazer um balanço das últimas três semanas. Especialmente no que diz respeito aos negócios. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã.